Um funcionário de uma empresa de vigilância da linha ferra entrou em contato com as autoridades após encontrar partes de um corpo humano sobre os trilhos. O caso foi registrado na BR-381, trecho no bairro Horto. É Horto Baratinha? É isso mesmo que fala? É Horto Baratinha, hein, Antônio Dias? De acordo com a polícia, a vítima foi atropelada pelo trem na noite anterior. E a Gisele Ferreira que vai explicar. É, esse caso é estranho pra gente aí, né, Gisele? Boa tarde, por favor. Olá, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha em casa. Este fato aconteceu na localidade Horto Baratinha, em Antônio Dias, na linha férrea. O maquinista contou à polícia que viu quando o corpo estava de bruços na linha férrea, mas ele disse que tentou parar, mas não conseguiu por causa do peso dos vagões. Este corpo foi arrastado por mais de 300 metros de distância. A perícia criminal esteve no local e recolheu as partes do corpo ao IML de Ipatinga. Esta vítima foi identificada como Reinaldo da Silva Reis, de 45 anos. Agora, Nico, este caso ainda segue em apuração, porque mesmo ter sido registrado como um acidente de trânsito, há outras questões que envolvem esta vítima, o Reinaldo. De acordo com as apurações, ele estava na companhia de uma outra pessoa em um bar nessas proximidades, onde eles teriam se desentendido por causa da conta do bar. Esta pessoa foi achada e contou para a polícia que eles estavam ali fazendo uso de bebidas alcoólicas e que, em certo momento, o Reinaldo se alterou e saiu do local bastante nervoso, bastante irritado, e que ele, inclusive, deu um tempo de 30 minutos antes dele sair também. Ou seja, o Reinaldo saiu e depois de 30 minutos esta outra pessoa saiu. E o que tem nesta ocorrência da polícia militar é que estes dois, estas duas pessoas, eles estão temporariamente em um sítio, em Antônio Dias, para fazer um serviço de piscina para uma pessoa lá no município. Depois disso, esta pessoa que foi encontrada foi trazida para Ipatinga, que é onde ela mora, e a dona do bar contou para a polícia relatos semelhantes ao que foi contado por essa outra pessoa que teria discutido com o Reinaldo. Então, Nico, é um caso que tem bastante, tem muitos detalhes, muitas nuances e que será investigado pela polícia civil. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Uma excelente semana de trabalho para você e para o Rodney. É um caso que está cheio de mistério, né? Por isso, então, vai exigir da polícia, e a polícia tem experiência nisso aí, né? Ela vai apurar, daqui a pouco soluciona do que se trata, né?